Então, ao vivo, diretamente, Serra da Estrela, trem de poço do avião aí, ó. Aí, menino, falei que eu chegava? Tá aí, ó. Ah, moleque. Trem de poço da criança aí, ó. Lá pra frente tem outro. Ali diz que tá o dianteiro. Vai lá. Doido, vai vendo? Tamo aí, ó. Meio da flora, meio da mata. Valeu, valeu.